E sal, sal rapaziada, veterzinho na área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje estaremos colocando a minha colete nos 1250 troféus no mapa de roubo. Bora lá pro game que eu irei mostrar pra vocês essa hipercarga que está insana. Vamos lá família, já estou aqui no game, hoje estarei jogando com o Fizik e com o Brabão. A minha colete está nos 1222 troféus e irei estar utilizando o equipamento de Segundo acessório, engrenagem de acessório a mais, poder de estrela, de escudo que é o segundo. A segunda engrenagem será de dano e a sua hipercarga que está sensacional. O mapa que iremos estar jogando é o roubo, feras famintas e estamos jogando com a composição de controle de Piper Lola e colete. Atualmente estou com 92 mil troféus e 500, deixa eu mostrar a liderança aqui do top global para vocês verem. Estou top 4 e logo logo estarei passando aí o top 3 e ficando assim o Hira, o Fizik e eu no top global, beleza? Mas é isso, sem mais enrolações, bora lá pro game, mas não esqueçam sempre de utilizar aí o meu código VTZ na loja do game Antes de comprar as suas gemas, tanto no Brawl quanto na loja da Supercell. Mas é isso, esse vai ser o vídeo, espero que vocês gostem, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e bora pro vídeo, doidão! Vamos lá rapaziada, basicamente estou utilizando a Colette aqui pela esquerda, o Brabão tá de Piper aí no mid e o Fizik tá de Lola na direita, mano. Essa comp tá muito forte aqui nesse mapa, com posição inimiga aí. E os carinha não aparecem, não sei nem time formado, velho, acho que essa partida aqui vai ser bem tranquila. Boa, o Brabão matou aí a Amber já. Tem uma rosa colocando moita no mapa, velho. Não tô de visão, mas tá suave. Vou voltar aqui já, voltar com o acessório ativado. E já voltar aqui mais uma vez. Beleza, não vou mudar outro pra esse Surge aí, ele acabou morrendo já. Ah, Surge de Lila. Já tô de hipercarga já, já vou utilizar e dar mais dano aqui. Vou ativar acessório, beleza. Tô vivo, tem um Surge, beleza. Eu vou dar mais dano. É rosa de hipercarga. Dei um tiro nela com o acessório ativado, então... Calma aí, tem um Surge aí. É, morri. 17% o cofre do time inimigo. Eu tô de ult, se vocês não conseguirem finalizar, eu finalizo. Beleza, beleza, Brabão, boa. Primeira partida bem tranquila aqui, acho que era um time aleatório aí, a composição deles estava bem esquisita. Mas, finalizada, vamos aí para a segunda. Vamos lá, rapaziada, agora sim é uma comp fechada aí. Acho que essa partida aqui vai ser bem mais complicada, então bora trazer, timão. Beleza, tá os dois tanques indo para a direita. Isso aí não é nada interessante. Mas, beleza, o time já fumou aqui. Bibi pegou o TP. Beleza, matamos. Eu vou ignorar essa Bibi aí, velho. Beleza, eu tô dando dano. É, eu vou dar um hit nesse Bull. Dei um hit nele. Dei outro aqui. Boa, Brabão. Preciso de mais um hit só. Beleza, peguei, peguei ult. Como é que tá aí embaixo, irmão? Defendemos agora. Boa, boa, a Colette tá aqui comigo. Eu vou voltar aqui no cofre de hipercarga. Vou voltar ativando acessórios, dando duas aqui no Bull. Vou dar uma na Bibi e voltar de novo. Boa, boa. Beleza. 17%, véi, só levar. Beleza, timão. Boa. Trouxemos muito pesado, rapaziada. Vocês viram que essa hipercarga da Colette é muito roubada, dando... Mano, dá 20k de dano, véi, com a hipercarga ativada. Isso é muita coisa, família. Finalizada aqui a partida, vamos aí para a próxima. Vamos lá, rapaziada, com posição de Colt, Brock e Chuck. Brock e Colt a gente tem que ter cuidado, porque tem muito dano. E esse Chuck aí acho que não é muito problema, não, véi. Beleza, ele ainda tá do meu lado. O Brabão já fumou ali o Brock. Fumou ali o Colt. Já matamos aqui o Chuck também. O time bom do caramba, menino. Tamo na pressão. Peguei ult. Vou voltar com o acessório ativado. Bem que nem precisamos muito, véi. Poxa, esse Chuck, véi. Tentar movimentar aqui um pouco, mas acho que vai ser difícil. Tentar acertar o acessório aqui, recuperar a minha vida. Ui, beleza. Matei o Coach. Só o Brock aqui na esquerda. Matei ele. Boa. Ui. Eu quero dar uma vez de hipercarga, beleza? Toma. Na moral, véi. Que hipercarga quebrada, rapaziada. Finalizada aqui essa partida. Joguei muito bem essa daqui. Vamos para a próxima. Quarta partida iniciada, rapaziada. Mais uma partida complicada de Bibi, Bull e Colt. Mesma composição que a gente teve aí na segunda partida. Mas bora lá, né? Agora os caras aqui estão jogando menos inteligente. Estão botando os tanques na minha lateral. Eu gosto. Eu já vou dar um dano aqui já nesse cofre. E vou voltar com o acessório ativado. Para carregar aqui minha vida, véi. Beleza? Vou voltar aqui mais uma vez no cofre. E ainda vou conseguir estar finalizando a colete, beleza? Tô dando. Eu vou ativar a hipercarga agora. Carte mais dano. Ai, meu Deus. Beleza. Carregui minha vida ainda, véi. Muita bondeza, tropa. Traz para nós. Traz para nós. Ai, já foi. Na moral, véi. Bora para a próxima, rapaziada. Não, pode ficar parado aí mesmo. Quando vier meu nick, você fica parado. Finalizando aqui a partida, rapaziada. Essa daqui foi muito forte. Vamos aí para a próxima. Vamos lá, rapaziada. Com posição de colete, spike, chuck agora. Vamos aqui pela esquerda, como sempre. O Brabão colocou um brock aí no mid. Vou tentar desviar aqui das bolas curvas desse spike. Deixa eu ir nesse chuck aí, Brabão. Eu dobro. Boa, boa. Ignora a colete. Ignora, ignora. Vou dar um dano aqui. Consegui recuperar a minha vida. O spike. Vou ignorar a colete. Boa. Vou recuperar um pouco da vida. A gente está ganhando no dano, véi. Eu estou perto da ult e da hipercarga. Dar um aqui no chuck. Lutei aqui. Acabei errando o copo, mas eu senti o spike, véi. Vou tentar dar uma recuperada na vida. Vou lutar de hipercarga. Boa, 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 boa. Eu queria lutar de hipercarga. Eu nem via a porcentagem do cofre, senão eu já teria lutar antes. Mas é isso, rapaziada. Finalizando aqui mais uma. Estão faltando aí agora cinco partidas. Vamos lá, rapaziada. Sexta partida contra colete, colete e bibi. Acho que essa daqui vai ser suave. Só a gente controlar aí. Está vindo uma colete aqui no meu lado. Vai ser um x1 de colete. Eu vim aqui para o meio. Vou entrar usando acessório aqui nessa colete. Boa, boa. Já mataram uma bibi lá do outro lado. Dei um tiro no colete. Já estou de super. Vou estar tentando lutar aqui no copo. Boa, bravão. A colete está com acessório ativado. Se não tomar hit para ela é forte. Dei uma no colete. Finalizei ele. Peguei outra ult. Vou lutar já. Vou voltar com acessório ativado para... Vou ter que esperar a minha vida aqui nesse colete. É só mais ano que eu estou tentando defender. Beleza, usei hipercarga já. Já estou dando muito dano aqui, velho. Beleza, matei. Vou voltar de novo. Beleza. Finalizado aqui, rapaziada. Ensinei para essa colete aí como é que se joga. Vamos aprender a jogá-la. Hoje eu estou farpudo. Vamos aí para a próxima partida. Vamos lá para mais uma agora. Colete e colete de novo. Só que agora tem uma tara, velho. Eu nem lembro. Acho que não tinha colete na passada. Mas beleza. Nossa senhora. Tomei fumo, velho. Nossa, calma de novo. Colete bom do cranco, menino. Calma, coletezinho. Não, não, não. É muito folgado, velho. Colete... Colete aí, colete aí pra mão. Abre aí que nós... O que é isso? Você matou? Oxe. Oxe. O coach sumiu, velho. Beleza. Os cabos é tão bons que estão matando sem PCB, velho. Ele está de hipercarga, velho. Está de hipercarga o coach, velho. Ó, tara aqui. Fica na tara, Bruno. Fica na tara. Vou ficar aqui no mid. Pensa, mas soltar o cofre, hein? Eu acho. Eu vou voltar, voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar no bravo. Vem um aqui na colete, voltar de novo. Boa. É pior que esse... Esse hipercharge faz o game, né? Faz, faz muito pesado, velho. É um hipercarga que você utiliza bem no copro e já foi. Ó, pior que é tudo, mano. Boa, boa. Finalizado, mano. O coach entrou me fumando no começo, velho. Não posso falar muito dessa daqui, não. Joguei bizarro no começo. Mas vamos pra próxima. Vamos lá, rapaziada. Composição de Amber, Crow e outro que veremos agora. E BB. Beleza? A BB está vindo na minha lateral aqui. Deixa eu ver se ela... Ela foi pro cofre, velho. Nossa. Como que é essa... Ah, o acessório. Ixi, velho. Isso aqui deu muito ruim. Vamos lá. Boa. Olha isso, mano. Esse fogo dá muito dano, velho. Não, não. Não é possível isso, não. Tô de hipercarga, velho. BB vai entrar no TP. Eu vou utilizar esse hipercarga pra matar ela, velho. É pouca. Quero trabalho não, mano. Já vou controlando essa Amber aqui. Ela não tem mais acessório não, velho. Essa Amber. Voltar no cofre. BB foi no Fizz que vai matar ele. Crow de Ute. Vamos, vou tirar o acessório aqui. Tentar me curar um pouco. Mano, essa partida tá azedando, velho. Boa. Eu vou... Vou ir na Amber. Dobra aqui, hein. Boa, bravão. É uma ultiminha de hipercarga, velho. Mas o problema é que... Não tô tão perto. Vou voltar normal mesmo. Vou voltar com o acessório ativado. Hipercarga. Vamos levar. Voltar aqui de hipercarga. Já foi, velho. Caramba, mas essa partida aqui deu uma bichada no começo. A BB foi pra direita. Nós demorou muito pra defender. Esses carinhas jogaram muito bem, velho. Ou nós jogou mal, não sei. Mas vamos lá que tá faltando só duas partidas aqui pra colocar ela no meu 250. Vamos lá, rapaziada. Composição de Nani, Colt e Colt. Essa aqui a gente tem que tomar mais cuidado que a passada ainda, né? Mas agora eu vou jogar melhor, hein. Beleza. Boa, já mataram a Colt. Tô mexendo aqui com o Colt. Vou usar o acessório só de precaução. Ai, Colt ainda quase me matou, velho. Dar uma recuperada na vida aqui e voltar no cofre. Boa, Brom. Voltar já. Usar o acessório aqui. Curar no Colt. Beleza. Matei aqui de novo. Não, ela preferiu dar TP. Eu vou... Ixi. Nossa. A Colt tá de ult. Ah, tá manso, velho. É só... Não consegui passar, velho. Vou tentar matar esse Colt aqui. Matei o Colt. E o Fisk levou lá. Essa daqui foi tranquila, família. Finalizamos aí. E vamos para a última que tá faltando apenas um troféu, hein. E essa Colt tá muito forte nesse mapa. Vamos lá, família. Pra última partida. Agora temos um Sun. Uma BB. E um Colt. Beleza. Eles estão com a estratégia de vir todo mundo pra o dano, hein, velho. Pode ser que confie isso aqui. Eita, pra lá. Beleza. Tá, boa. Deram 40% de dano, mas eu tô quase de hipercargo. O Brabão vai abrir o mapa aí. Então, meio que agora sim a gente vai começar aos trabalhos aí. Curei minha vida inteira aqui no Sun. Mutei duas vezes aqui no copo. Tá. Dei muito dano lá já, velho. Colt vai voltar. Boa. Tamo empatado no dano, mais ou menos. Boa. Vamos matar esse BB aqui. Tá, o jogo... Eu jogo o Escolete bizarro. Vou ajudar aqui nesse Sun. Que físico. Ih, tá com o pelo aí. Tô atingente. Tenta matar esse Sun aí, velho. Vocês. Boa, 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 boa. Tentei aqui mais uma vez. Hipercarga. Ativei. Mateus San. Vou ativar o acessório. Ai, errei o copo. Meu Deus, mano. Errei a hipercarga no copo, velho. Mas tá suave. Conseguimos ganhar mesmo assim. Finalizando agora a Colette aqui nos 1.252 troféus. Mano, minhas conclusões que eu tenho aqui sobre a hipercarga da Colette é que tá muito quebrada, rapaziada. Principalmente no modo de roubo, onde tem muitos tanks, ela é muito counter e ainda vai dar muito dano aí no cofre. Muito insana aqui. Vou continuar upando a minha Colette. Mas é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo e falou!